Cortes da live, não teve introdução Foi legal você ter se oferecido pra ajudar a Aileen Eu não vou apenas deixar a TV lá O que? Rigby? A Aileen deu duro pra vencer Não, eu não vou só deixar lá, eu vou instalar a TV Pra ela ter uma surpresa quando chegar em casa É sério? Quer saber? Chega de falar sobre casal que deu errado Hoje a gente vai falar sobre casal que deu certo Em vez de sofrer por se identificar Hoje a gente vai sofrer por não se identificar É complicado, viu? E eu já tinha comentado sobre o relacionamento da Aileen e do Rigby em outro vídeo Eita, o negócio do chat aqui tá subindo até minha cara Agora que eu vi, peraí Vamos lá Mas eu sinto que por eles serem o melhor casal de apenas um show Com certeza eles merecem um vídeo falando sobre a relação incrível que eles têm O porquê funcionou e se manteve até o fim do desenho E acabou sendo uma coisa saudável que fez bem pros dois Também vou falar um pouco mais sobre essa ótima personagem Que é a Aileen E sobre um efeito bem interessante que certas pessoas causam na nossa vida Que eu carinhosamente apelidei de efeito Aileen Então vem comigo Legal, legal E vamos tentar entender isso aí, né? Não é muito difícil de perceber que no começo do desenho Aileen era retratada como A amiga da garota bonita Ela era extremamente inteligente, animada e às vezes era um pouquinho esquisita Além de demonstrar não ter controle sobre os sentimentos dela a respeito do Rigby Fazendo qualquer coisa que podia com a intenção de conquistar ele ser notada O que chegava a se enquadrar em uma certa obsessão que passava longe de ser algo saudável Já que era muito desgastante Tanto pra ela que acabava não se valorizando, deixando o amor próprio de lado E se prejudicando mentalmente com essa obsessão dela Quanto pro Rigby Que se sentia bastante desconfortável com isso por não ter interesse nela Talvez justamente por ela agir Não, é engraçado que esse tipo de atitude da Aileen Eu não tô dizendo que isso é uma regra Mas geralmente é o homem que faz isso que ela faz Tentando... Não tô dizendo que é como eu falei, não é uma regra Tô falando assim... Meio que até baseado um pouco em mim Tá ligado? Eu lembro que no início Eu e minha esposa Eu não ficava assim, igual a ela Tentando chamar a atenção o tempo todo Mas partia mais de mim Quando eu tinha alguma atitude de que lembrava assim Essas coisas, tá ligado? Então é... Opa! Valeu irmão, tamo junto Pode deixar que eu vou reagir daqui a pouco, tá? Iphone, é isso mesmo? Entendi Tamo junto E tipo... Eu lembro que eu era assim, tá ligado? Na verdade, quando eu gostava de alguém Antes da minha esposa Eu era um cara que tentava chamar a atenção De todo jeito Isso é meio que uma parada do homem Tá ligado? Pelo menos eu passei por isso Eu não tô dizendo que todos os homens... Repito Não é uma regra, ok? Mas é... Eu tô falando mais baseado em mim, tá? Quando, antes de eu gostar da minha esposa Eu queria chamar a atenção das meninas que eu gostava Tá ligado? A última que eu gostei Que eu fiquei três anos direto gostando dela Tá ligado? Mas nunca chegava pra falar alguma coisa nela Enfim Mano, eu já dei presentinho pra ela Tá ligado? Eu lembro que eu dei um brinco de presente pra ela No aniversário dela Ela tinha um sobrinho E eu meio que Tentava ser o tiozão Né? Pra esse sobrinho dela Mostrando que Tipo assim Meu pensamento era Ah, eu vou mostrar que Né? Eu sei, né? Me comportar com criança Que eu sei cuidar de criança Ou algo do tipo Pra que? Pra ela ver Olha, caramba Se a gente tiver um filho Um dia Ele vai ser um pai carinhoso Tanto que eu sou com meu filho hoje Tá ligado? Mas era o meu pensamento na época Entendeu? Então O que que eu ganhei no final de tudo isso? Um sonoro não E fiquei super chateado Triste Tá ligado? Eu lembro que eu fiquei chorando Passava até mal Nessa época Eu realmente gostava muito da garota Tá ligado? Ela era da Universal Graças a meu bom Deus Que ela não quis nada comigo Tá ligado? Hoje eu dou graças a Deus Na época Se você chegasse Se eu hoje Fosse nessa época Que eu gostava dessa garota E falava Cara, essa daí não é pra você Eu ia falar Vai tomar no olho do seu Eu ia dar um soco na minha cara E eu ia voltar pro futuro Com um soco na cara Tá ligado? Porque eu era muito idiota Né? Então Enfim Essa atitude da Elin Geralmente é mais É Pro lado masculino Não que seja uma regra Como eu falei Mas Geralmente é sim Pelo menos Sei lá É E chega a ser chato Né? De fato Agora voltando aqui Por um relacionamento mesmo Quando já tem Ali o homem e a mulher Junto ali Na real Qualquer dos dois lados Ali quando Fica muito Né? Pegajoso É chato de fato Daquela forma A Elin no começo Era exatamente A mesma coisa Que o Mordecai Era com a Margaret No entanto Sim Ela consegue aprender Com esses erros E evoluir bem mais rápido Que o Mordecai Exatamente 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 Ela evoluiu muito Cara Tanto que Realmente No início dos episódios Quando a gente via Quando eu via a Elin Eu achava ela fofinha Tá ligado? Fofinha Bonitinha Uma personagem bonitinha Enfim Bonitinha não no sentido sexual Vai a merda Tô falando bonitinha No sentido de ser Uma personagem engraçadinha Igual o Igby Também é um personagem Bonitinho Engraçadinho Tá ligado? Só que ele é muito retardado Muito babaca também Tá ligado? Mas assim A gente vê Com o passar do tempo Que ela de fato Ela melhora pra caraca Nessa questão Ao contrário do Mordecai Que ficou temporadas E temporadas De gadice Tá ligado? Ela era meio gada Do Igby Mas ela aprendeu de fato Com os erros dela O Mordecai Ele passou sendo gado Quase que não sei Sei lá Cinco, seis Sete temporadas Sendo gado Tá ligado? Ele foi melhorar lá Para os últimos Para as últimas temporadas Entendeu? Então É complicado E como o Igby Era no começo A gente já sabe né Egoísta Imaturo Irritante E com atitudes Muito contestáveis Que faziam ele ser visto Como uma pessoa ruim E tudo isso Até me deixa pensando Engraçado falar pessoa Porque ele não é uma pessoa Ele é o que? É um guaxinim? Nem sei que merda é O que foi que a Elin Viu nele naquela época né? Sei lá Talvez achasse ele Alguém divertido Ou era uma atração Mais física mesmo Que eu realmente Não faço ideia E o Igby Sempre se mostrava incomodado A minha pessoa É a mesma pergunta Que eu faço Quando a minha esposa Se apaixonou por mim Eu falei Que que essa mulher Vem em mim Que na época Eu era estranho Tá ligado? Eu não sou esse gostoso Eu não era esse gostoso Que eu sou hoje Tá ligado? Mas eu era esquisito Pra caraca Magre celo Parecia um pirulito Ambulante Cabeção Corpo fininho Não sei o que a mulher Ah eu esqueci Ela não usava óculos Não sei o que a mulher Não sei o que a mulher Não sei o que a mulher Isso é respeitado E quando alguém De relacionamentos Em apenas um show Do Igby Entendendo ele melhor É Desenvolve mais rápido Não estou dizendo Como eu falei Novamente Pode ser que isso Não seja uma regra Mas eu já ouvi falar Que mulher Ela desenvolve mais Nessa questão De amadurecimento Homem amadurece Com certeza amadurece Eu lembro que Quando eu tinha Pô Quando eu conheci a minha esposa Eu lembro que ela brigou Com mim algum tempo É Quando A gente tava namorando ainda Que ela meio que Me via como um cara Muito imaturo ainda Olha só Eu conheci a minha esposa Com 21 anos de idade Ou seja Já era adulto Eu tinha a idade do Igby Na animação Ele tem 22 Se eu não me engano Não é isso? 20, 22 Não me lembro agora Então assim Eu era Tipo Alguns anos atrás Vamos botar Até os meus Vamos botar aí Sei lá Eu acho que Eu fiquei imaturo No sentido assim De ser bobão Até meus 30 anos Sem sacanagem É claro Eu tinha responsabilidades Trabalhava Fazia minhas paradas Mas eu era muito mais Bobo Até meus 30 anos Do que eu sou hoje Hoje eu sou um pouco Quem me olha assim De primeira Acho que eu sou até carrancudo Quem me vê assim Até na rua Acho que eu sou um cara brabo Assim Não Eu falo de boa Mas ao contrário De antigamente Hoje eu falo mais de boa Eu não faço tanta Brincadeira É claro Pô Dou uma zoada Quando dá pra zoar Dou Mas como eu não tenho muito amigo Pessoal Eu zoo mais com vocês aqui Tá ligado Eu zoo aqui Vocês me veem zoando Falando besteira Às vezes e tal Mas é aqui Mas na minha vida mesmo aqui Porra Eu sou sério Até na maioria das vezes Tá ligado E antigamente Minha esposa Ela reclamava Que eu era muito bobão Hoje ela meio que Reclama que eu tô muito sério Tá ligado Então é a vida É Eu acho que eu amadureci Muito nessa questão Tá ligado É capaz de se importar Com sentimentos alheios Aí até a gente nos comentários Falando Eu com 27 anos E sou imaturo Eu acho que por exemplo Que falam que Ah o homem que fica vendo desenho E já tem 40 anos É imaturo Pô Então você é imaturo Até eu morrer Porque eu não consigo me ver Não assistindo Esse tipo de desenho Por exemplo Que tem até uma Uma certa mensagem maneira Tipo agora A gente tá vendo Apenas um show Tá vendo Uma lição legal Em apenas um show Sobre relacionamentos Pô Eu não consigo Talvez tipo Aí sai um novo episódio De Dragon Ball Eu gosto de Dragon Ball Eu vou querer ver Tá ligado Eu posso ter 50 anos Tá ligado E eu vou assistir Não tem esse negócio comigo não Se ser imaturo é isso Então eu vou continuar sendo imaturo Tá ligado E essa mudança dos dois É lentamente desenvolvida Conforme o desenho Vai seguindo em frente É algo que Assim como na vida real Tem o seu tempo Ninguém muda de uma hora pra outra Isso é uma coisa gradativa Mas por mais que demore Ambos tem muita paciência Com o outro E com eles mesmos Durante todo esse processo Sim, exatamente Já que sabem que é algo Complexo por sentirem isso na pele Os dois se importam Com os sentimentos do parceiro E acabam por reconhecer Que possuem muitos defeitos Mas apesar disso Eles se esforçam diariamente Pra melhorarem Porque isso vai tornar O outro mais feliz Dentro dessa relação E essa evolução Vem de uma maneira mais fácil Por conta do apoio mútuo Que recebem E que potencializa Aquilo que eles tem de melhor O que resulta Em uma relação que Além de amorosa Também acaba por ser Uma amizade autêntica Algo que se torna Simples Natural Saudável E faz bem Faz eles mudarem E crescerem como pessoas Não é uma coisa Que os completa Mas sim uma coisa Que transborda Tudo aquilo que eles tinham De melhor Desperta isso Em cada um deles O Rigby e a Eileen Que dão certo E proporcionam O melhor relacionamento Que a gente viu Dentro de apenas um show Não são os mesmos Do começo do desenho São versões deles Que cresceram E se tornaram Pessoas melhores Mudaram E o mais incrível É que fizeram isso Sem perder a essência Que os tornava Eles Exatamente O Rigby continua um cara Descontraído E divertido Que curte jogar videogame E a Eileen Continua responsável E inteligente E essas diferenças Também acabam Por proporcionar Um equilíbrio Que é importante Pra fazer essa relação Funcionar tão bem Tudo isso na minha opinião Faz com que esse seja O melhor casal do desenho Um exemplo a ser seguido E uma prova De que o amor Vale a pena Quando ele é saudável E o que seria O efeito Aileen Que eu comentei No começo desse vídeo Seria a básica Olha eu tenho Antes dele responder Esse efeito Aileen Que significa Eu tenho mais ou menos Uma noção Antes da Aileen O Rigby Ele era o que? Super irresponsável Não que ele tenha Ficado mais responsável Depois dela Não é isso Mas ele era muito Mais irresponsável Muito mais imaturo E tipo Ele não tava nem aí Pra estudar Tanto que ele Não tinha terminado Os estudos dele Depois da Aileen Ele meio que Teve essas Mudanças Por assim dizer Aos poucos Tá ligado Tanto que no final Ele já aparece Junto com o Mordecai Até também Mas no caso O foco dele É ele aqui Aparece já Maduro Então assim Eu acredito que Esse efeito Aileen Que ele vai falar É isso Ela conseguiu Transformar um carinho maturo Aos poucos Num homem Tá ligado É muito legal isso Mas vamos ver Não sei Pode ser que eu Tenha falado pouca coisa Enfim Quando aquela certa pessoa Chega na nossa vida E desperta o melhor Na gente Simplesmente Por nos amar Aquela boa influência Que nos inspira A evoluir E faz a gente entender Que a gente pode ser mais Porque a gente merece mais Porque podemos fazer grandes coisas E sermos pessoas melhores E por mais que Sejamos humanos E passamos longe De ser perfeitos Ainda assim A gente pode mudar Pode crescer Porque quando tu percebe Como aquela pessoa Conhece os teus defeitos Mas mesmo assim Ela escolhe te amar Por mais imperfeito Que tu seja Assim como no caso do Rigby É aí que tá o amor verdadeiro E acredita em mim Quando eu digo Que o bendito existe E tá por aí E se tu encontrar alguém Que causa esse efeito Ailin na tua vida Valoriza cara Pessoas assim São uma coisa muito rara Essa partezinha dele Se beijando É muito engraçadinha Cara Muito bonitinho Bom gente Tá aí Esse daí foi o vídeo Eu até esqueci de falar O nome do camarada Aqui do canal Mas é Bentley Recaps Bentley Recaps Eu vou me inscrever Aqui no canal do cara Tá E deixar o like Gostei pra caramba Aqui da análise dele Sobre apenas um show Parece que ele fala Não sei se ele fala Só sobre apenas um show Caso vocês achem interessante A gente vê mais vídeos Dele deixe nos comentários Tá bom E cara Eu particularmente assim É como eu falei Eu acho É muito legal isso Né Quando a gente vê Esse tipo de coisa Em desenhos animados Né Porque Que era Pô Apenas um show Vocês vêem que é um negócio Muito louco Né É um negócio que Porra Você vê Tipo É uma viagem Literalmente Nas galáxias Os caras Tipo Viaja total Só que até Nesse tipo de desenho Dá pra te dar uma lição Legalzinha Inclusive No caso O relacionamento Deles dois Né Quando você vai olhar Assim Analisando bem É É A fundo Né Sobre aquele Aquele desenho Ali Você percebe Que tem até Umas lições legais E esse Casal No caso Igby E Eileen De fato Tudo isso aqui Que ele fala Mano Eu só concordo Tá ligado Pelo menos Quando ele começou A falar Eu vi Eu e minha esposa Tanto que Por causa da minha esposa É E acredito eu Também Devo ter influenciado Ela de alguma forma É Ela me influenciou Muito positivamente Tá ligado É Ah é só Rio de flores Não Não é só Rio de flores A gente tem De vez em quando Essa discussãozinha Querendo ou não Ainda são duas Cabeças diferentes Mas graças a Deus Isso não supera Tudo O que passamos De bem Tá ligado Então é Muito legal isso Quando a gente vê Assim uma animação Tá ligado Uma animação Essa que muitas Das vezes São criticadas Por pessoas Que não entendem Ah ainda Vê animação Ainda vê desenho Enfim Como se fosse Uma coisa negativa Então Eu achei muito legal Bom Tá aí Vou deixar o link Dele Aqui O Bentley Recap Na descrição do vídeo Caso queira mais vídeo dele Deixem nos comentários Tá bom E é isso Deixem nos comentários Tchau